Bom, hoje eu vou fazer um review aqui sobre o kit da Razer, o Razer Sinosa, que seria o Death Eider, mas o teclado Sinosa, beleza? Bom, começando aqui, o que vale a pena nele? Bom, pelo menos o mouse eu gostei bastante, esse aqui é um Death Eider, o kit vem com o Death Eider de 2000 DPI's, ok? Não sei se vai conseguir focar aqui, mas enfim, foca, pronto, focou aqui, ó, como vocês podem ver, ele é bem bonito, o espaço de mão dele é muito bom, ó, ele é um, ele é um pouquinho grande, né, pra minha mão, mas eu gosto, e, deixa eu ver o que eu tenho a falar, Aqui do lado dele, ele tem essa camada, que é pra não escorregar a mão, não sei se vai focar, meu celular é uma bosta, não foca, enfim, tem o simbolo da Razer, Aqui você tem um botão de, 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 de control, né, pra você controlar e colocar o, o que você quiser, você pode colocar pra, no caso ele vem adaptado já pra, quando você apertar isso aqui, voltar alguma página, quando você apertar isso aqui, ele voltar a página, tipo, pra frente, né? E, bom, pelo menos o mouse eu gostei bastante, não tenho do que reclamar, é, bem melhor do que o abyss, na minha opinião, que eu tinha, né, é, ele vem com esse fio aqui, que é um tipo de, 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 costura, né, um fio estilo costura, que, pra dar uma durabilidade melhor pro mouse, Não sei se é quando ela focar, enfim, aqui tem as luzinhas dele, você consegue deixar ele em cores, verde, azul, e azul claro, beleza? São essas cores aqui, ó, tá? Aqui tá a caixa dele, eu peguei só pra vocês verem mesmo, ó, tá? Peguei aqui a caixa só pra vocês verem mesmo, bom, eu acho que é isso, é, 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 o mouse vale a pena, né, e, vamos lá pro teclado, o teclado é, um Razer Sinosa, ele não é mecânico, ele é membrana, ele também pode ser mudado a cor de azul, verde e azul claro, beleza? É, é, a textura dele é uma textura fosca, que eu gostei bastante do que, do que meu outro, que era bem brilhoso, E, e, acabava com muita sujeira, enfim, esse aqui é mais bonito e mais, e mais confortável, certo? Ele é um teclado de membrana, não é mecânico, então ele não, ele é bem silencioso, ó, Bem silencioso, ele não faz tanto barulho quanto mecânico, certo? É, que eu tenho a falar, a estabilidade dele é muito boa, ele não escorrega tão fácil assim, Aqui embaixo dele, vocês podem ver que tem, a, o, como se fala? O, ah, esqueci o nome, mano, porra, isso aqui, mano, vocês tão ligado o que que é? Que é pra você controlar a altura dele, mesmo se não tiver isso, a altura dele fica boa, Que seria o pedalzinho dele, né, sei lá, como se chama? Mesmo sem isso, ele ainda fica bom, cara, tipo, ele fica em uma altura bastante confortável, saca? É, e você consegue controlar ele, colocando mais, mais, mais controls, né, nele, mais adaptações, Você pode mudar os botões, você entra no Razer Synapse lá, você consegue mudar, é, qualquer tipo de tecla que você quiser, Você pode colocar, alterar, né, aqui você tem a mudança, ó, aqui, ó, deixa eu só ver onde é, deixa eu lembrar agora, F9, não, assim, ó, F11, você controla a medida, ó, tá vendo? De, de luz dele, e F12, você aumenta, é só segurar, tá? E aí, vai aumentando e abaixando, beleza? Se você quiser, você pode colocar no modo respiração, também, aqui ele fica, é, meio que respirando, né, Ele apaga, acende, apaga, acende bem devagar, beleza? É, vale a pena? Bom, pra você que tem 400 reais em mãos e quer comprar um equipamento bom, vale a pena, Porém, dizem que tem outros melhores no mercado, porém, como, é, eu tinha esse dinheiro, e eu, eu, eu não paguei, nem cheguei a pagar isso, paguei, Eu acho que menos, bem menos que isso, a metade disso, quase, então eu resolvi ficar com esse kit, e, sabendo que era confortável, já tinha amigo que tinha comprado, E eles acabaram, me indicando, e falaram que vale a pena, então vale a pena? Vale, se você tiver esse dinheiro, se você tiver apertado, falar, pô, mas eu quero, eu quero algo, que vai me subir, e também vai, vai me deixar, é, bem, financeiramente, né? Se você tiver tão apertado, assim, em dinheiro, tem, tem, é, coisa melhor, do que ele, é 400 reais, se você tiver com o dinheirinho sobrando, achar uma bela de uma promoção, igual eu fiz e comprei de fora, cara, vale a pena, saca? Então, vai de você, eu não tô tendo problema com ele, eu já, eu, já tô jogando há um certo tempo com ele aí, nunca deu lag, nunca travou, nunca, sei lá, nunca me deu, ainda, até agora, não me deu problema, assim, como outros produtos da Razer, tá? É, então, acho que é isso, acho que vale a pena, se você tiver uma situação financeira boa, ou achar uma boa promoção, caso contrário, você pode tá optando por um load tech, entre outros aí, beleza? Então, acho que é isso, galera, pra quem gostou, deixa um like aí, é, próximo review, eu vou tá fazendo do Razer Chimera, esse aqui vai ter bastante coisa pra falar dele, ó, Que é o headset da Razer sem fio, beleza? Então, acho que é isso, se inscreve aí, valeu por ter assistido o vídeo, é nóis, valeu!